Galera, eu tô ligado que algumas pessoas estão sofrendo aí, digamos assim, com um bug, eu não diria até mesmo bug, acredito que seja um problema de game design mesmo, tá? Que os caras não pensaram que isso poderia acontecer. Relacionado aí, a pista Sayonara no mapa Colônia Tarkat, que é justamente o que tá mostrando aí na tela agora pra vocês, onde nós precisamos selecionar a Milena e utilizar aquele ataque especial do Sai frontal dela ali, acertando o Rain uma certa quantidade de vezes e tal, pra que a gente possa desbloquear aquela área e acessar o conteúdo do baú. Só que tem um porém pra poder contextualizar aí quem não tá ligado nisso, tá? Se você começa a invasão, passa ali pelos mapas e tudo mais, ou até mesmo faz aquela dica que eu trouxe em um dos vídeos aí pra poder evoluir o nível do personagem mais rapidamente e aí passar pela invasão de forma mais suave, Esse ataque de Sai da Milena, ele fica poderoso em um nível que a gente não consegue acertar a quantidade suficiente pra poder desbloquear essa passagem, entendeu? Igual, precisa de um total de 9, 10 ali acertos desse Sai frontal. Com a Milena num nível mais alto, né? A gente acaba vencendo o Rain muito antes disso, só que tem uma forma da gente contornar essa situação, é bem chato de fazer, tá? Eu mesmo fui tentando várias vezes aqui, esse é um vídeo que eu gravei fazendo essas tentativas e eu vou explicar tudo pra vocês direitinho, como vocês devem fazer nesse vídeo aí pra vocês sanarem esse problema, contornarem, digamos, esse bug. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 na escala deliciosa, você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, tá? Se você está com a Milena aí, já num nível mais alto, não precisa nem ser o nível 30, eu acredito que level 15, level 20, tudo já deve dificultar pra gente poder conseguir vencer o Rain aí, utilizando esses ataques de saio frontal, sem acertar a quantidade necessária de vezes que a gente precisa poder desbloquear essa bendita dessa passagem ali. Só que, nós temos uma relíquia que diminui todo o dano base da Milena, incluindo os ataques especiais, uma relíquia chamada Friend Zone, que nós podemos encontrar no mapa Floresta Viva, dentro daquela área bloqueada lá, que a gente precisa do coração de gelo do chefe Sub-Zero pra poder acessar. Então, sim, a gente precisa completar o invasão pra poder acessar essa área e pegar essa relíquia chamada Friend Zone, eu tô até mostrando ele na tela pra vocês, tá? E aí, vocês pegando essa relíquia, se vocês repararem lá, tem um atributo negativo pro nosso personagem que realmente diminui o dano base dele ali, incluindo os ataques especiais, o que ajuda pra gente poder conseguir acertar o Rain a quantidade de vezes necessária que a gente precisa poder desbloquear aquela passagem. E caso você tenha já pego essa relíquia e descartado ela por algum motivo, eu vi algumas pessoas até comentando sobre isso em vídeos recentes, é só ficar de olho, pessoal, no Collector, na loja do Collector, na mesa do portal de acesso, porque lá vai rotacionando relíquias, vai rotacionando talismãs e até mesmo consumíveis ali. E vez ou outra aparece uma dessa que você diminui o dano base do personagem, eu pelo menos já vi aparecendo por lá, então caso você tenha descartado essa relíquia depois de ter pego, é só ficar de olho nessa lojinha do Collector. Aí beleza, eu tinha feito essa tentativa aí no fim de semana, depois que eu peguei essa relíquia e não tinha conseguido, e aí eu vi algumas pessoas, inclusive o nosso querido Matheus Campos, um inscrito aqui do canal, comentando que ele utilizou essa relíquia, fez lá a luta e deu certo, eu falei, poxa, beleza. Então isso quer dizer que funciona, utilizando essa relíquia ainda assim. E aí eu fui tentar mais algumas vezes, esse vídeo inclusive que tá tocando pra vocês agora, são as várias tentativas que eu fui fazendo aqui, até eu conseguir concluir, acertando o Camel, tentando evitar esses cristais ali que causam dano no Rain também e tudo. Em uma das últimas tentativas aqui que eu fiz nesse vídeo, eu consegui desbloquear e eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu fiz. Eu vou deixar rolar a luta inteirinha, pra que vocês possam ver, e a quantidade de vezes que eu acertei o Rain. A gente até chegou a comentar lá no vídeo, que seriam 10 vezes que a gente precisaria acertar ele com esse Sai Frontal. Caras, a gente vai contar junto aqui, mas eu acertei ele 9 vezes apenas com esse Sai Frontal, e em situações onde ele realmente ficava vulnerável, porque a gente tem que tomar cuidado no momento de utilizar esse Sai Frontal aí, porque se ele defender, vai minando um pouco o HP dele, e aí realmente diminui as nossas chances de acertar a quantidade de vezes que a gente precisa pra poder finalizar ali e desbloquear a passagem. Então, vamos lá. Eu já tô no trecho específico aqui, na tentativa que eu fiz e que deu certo, vou até trocar minha tela aqui, ó, pra poder ficar maior pra gente poder acompanhar. Minha câmera sempre resolve dar problema quando eu troco de tela assim. Mas, vamos lá, minha gente. Eu vou dar o play aqui, tá? E aí a gente vai contar juntos a quantidade de vezes aqui que eu acertei o Rain, e vocês vão ver a forma como eu fui tendo cuidado pros cristais não explodirem no personagem e ir minando a vida dele, e também como eu fiz, né, eu vou poder garantir o acerto do Sai Frontal 100%, sem que ele defenda a porrada, tá? Então, vamos lá. Beleza. Ó, acessando a fase, e a gente vai contando junto a quantidade de vezes que eu acertei o Sai Frontal, ó. Acabei tomando ali do Rain, acabei deixando, ó. Reparem que eu não fico arriscando muito não, ó. Ó, acertei um Sai, um Sai Frontal. Aí eu fico esperando, acabei errando esse ali por conta do cristal, deixa ele me bater, não tem problema. Eu tento afastar ele do cristal também, pro cristal não explodir nele, ó. Dois, aproveitei que ele ficou vulnerável ali. Duas vezes, três vezes. Ó, subiu ali, cara. E o medo do cristal explodir dele, ó. Três vezes já, hein. Quatro vezes. Cinco vezes. Seis vezes. Ó, pegou no cristal ali. Ó, tirei ele de pé do cristal pra não explodir nele. Acabou explodindo em mim, foi boa. Eu dei essa interrompidinha ali nele, ó. Sete vezes. Vocês viram que eu dei um golpezinho nele pra poder interrompê-lo, né? Deixar ele quieto no canto. Oito vezes. Nove vezes. Que eu acertei o Sai Frontal. A contagem nossa daqui. Tirando aquele frente 1 da Milena, que eu acabei acertando nele pra poder interrompê-lo, né? Pra ele não chegar mais pra frente. E aí, cara, vocês vão ver que vai desbloquear a passagem, mesmo eu tendo acertado nove vezes esse Sai Frontal aqui, cara. Olha só. Passagem desbloqueada. Mesmo com a Milena no level 30. Que é o caso da minha personagem aqui, ó. Vai mostrar lá, ó. No canto superior esquerdo, ó. Ela tá no level 30. A passagem foi desbloqueada aqui. E agora eu vou efetivamente desbloquear esse baú pra gente poder ver as recompensas. Então, assim, essa foi a forma que eu fiz aqui pra poder conseguir, né? Desbloquear essa passagem finalmente e fechar todas as pistas do modo invasão na minha conta principal, né? Porque eu tinha feito o videozinho de pistas lá, como eu expliquei, na minha conta secundária, cara. Então, assim, pessoal. Basicamente, é isso. Eu até pedi o meu brother Calhuzera, lá do canal GamerLiuGames, que ele não tinha começado a invasão ainda, pra ele poder fazer um teste pra mim com relação a esse negócio de acertar o Scythe ali nove vezes no Rain também. E ele fez, cara. Da mesma forma, acertou nove vezes e finalizou com um gancho. Eu fui contando, tá? E aí, quando ele terminou, a passagem foi desbloqueada. Eu comecei até a pensar em umas outras ideias muito loucas aqui, como, por exemplo, a quantidade de vezes que eu acertei o Rain com esse Scythe frontal no momento que ele tava levitando pra poder jogar aquele ataque em mim. Eu acho que foram seis vezes, mais ou menos, que eu acertei ele quando ele tava lá voando, né? E eu taquei o Scythe frontal nele e tal. Pra poder tentar estabelecer aí um padrão pra que a gente possa desbloquear. Mas, como vocês viram aqui, eu acertei ele nove vezes. Então, tentem aí, cara. Peguem a Relíquia lá na Floresta Viva depois de vencer o Chefe Sub-Zero. Caso você tenha descartado, fica de olho na loja do Collector lá no portal de acesso, que vez ou outra aparece uma Relíquia e poder diminuir o dano base do personagem também. E aí, façam essa tentativa mais ou menos da forma como eu fiz aqui. evitando que os cristais explodam no Rain e evitando também utilizar ataques de forma que o Rain defenda e vá minando a vida dele. Se por algum motivo ainda assim não funcionar, acredito sim que vai, é só a gente reparar nesse padrão que eu comentei agora há pouco das vezes que a gente acertou o Scythe no Rain quando ele tava no ar flutuando ali pra poder me mandar um ataque. E aí, testem aí, pessoal, e depois comentem aqui se deu certo pra vocês. Pra galera aí, no caso, que tá tendo problemas, com a Milena já num level mais alto. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Eu queria realmente trazer isso aqui pra vocês pra ajudar, né, quem tá tendo esse problema, quem tá querendo desbloquear isso aqui, poder fechar o 100% do mapa ali e tal, ficar tudo certinho. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Testem, e eu quero muito saber depois aí o feedback de vocês com relação a isso. E novamente reforçando aqui, caras, é foda, porque isso é um problema de game design. Eles deveriam ter pensado nisso, porque existe a possibilidade, sim, da pessoa deixar pra poder fazer essas pistas todas depois que ela finaliza o modo invasão. E aí ela vai se deparar com esse problema. Acho que não foi algo proposital que eles implementaram ali. Acredito eu que eles realmente não tenham pensado, né? Deixa aí embaixo nos comentários também as suas opiniões a respeito disso. Eu vou dar os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí, pessoal. Até mais e... Fuemos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.